Olá, maravilhosos! Bem-vindos a namorando o canal, eu sou o Edu. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog bem simplesinho, porque o Jonathan a gente tá indo ao mercado. Aí eu vou gravar como é o nosso carrinho, mais ou menos. E a gente tá indo... E a gente tá indo no Extra aqui de Santa Cruz, e eu espero que tenha promoções. Porque, e às vezes eles têm promoção, tipo, uma coisa é tal valor, a segunda sai por mais barata, a terceira mais barata ainda. Enfim, e como eu sempre compro coisa, tipo, demais, tipo, é três, quatro coisas de uma coisa. É, eu vou fazer muita coisa. Enfim, vocês vão passar a manhã com a gente, vendo como é nosso carrinho de compras. O azeite tá barato, aquele azeite que a gente usa. Cerveja tá um 167. Gente, olha isso aqui. É a colher de pegar sorvete, e ela está simplesmente 2,99. Essa marca aqui, Finlandec, é aqui do Extra mesmo. Tem muitas coisas legais. E claro, vou levar. O urninho caiu. Não dá pra colocar nenhuma coisa de bolo aqui. Olha esse criança em loja de brinquedo. Só que é adulto quando vê eletrodomésticos. Olha que lindo, gente. É um som, alguma coisa, sei lá, do avião de forró. Não sei o que que é. Chega em casa, eu vou pesquisar. O Jonathan... Ai, Aline, desculpa! O Jonathan foi pegar o carrinho, só que ele não pegou o nosso carrinho. Ele pegou o carrinho da senhora e saiu. Ela, não, meu filho, esse carrinho é meu. Só que o nosso carrinho tá vazio. Enfim, vamos... Eu nem queria, eu tava olhando as TVs. Idiota, claro. Saí pegando o carrinho. Vamos continuar nas compras. Gente, esse mercado é muito legal. Eu pisei nela. Esse mercado é muito legal, porque ele tem de tudo que você imagina dentro. Um sonho de consumo. Olha, gente, tá muito barato. Tá aqui louca. Quer levar tudo. Eu ainda tentei evitar de entrar nessa parte de casa do coração. Mas o viadinho viu comigo. Pra não ficar bom. É rosa, Luana. É vermelho, não. Parece criança agora, uma roda de brinquedo. Cada corredor que a gente entra... Que lindo! Tinha uma moringa. Eu criei tanto uma moringa. Eu nunca tive uma moringa. O estômago é isso. Dedinho, dedinho, dedinho de sante. Ai, que lente, daqui a pouco é isso. A gente não precisa disso. Olha o prato da minha mãe, amor. Ela comprou... Ela comprou por 11, eu acho. Tá 13. Não, tá 14. Quer levar? Leva. Pode levar o pequenininho também, que é parecido com isso. Pode fazer dentro, né? Valeu. Ah, não. Preciso de suco. Quem lembra, gente, eu gravei o vídeo aqui, o vlog que eu tinha gravado de comprinhas. E aquela mesa bonita que eu falei, continua aqui, só que agora acho que tá bem mais barato. Entre aspas, né? Porque ela continua cara, enfim, não tem dinheiro. Mas tá mais barato que antes. Aí, 179, menino. Não, mas com essa promoção sai mesmo. Sai, meu Deus, vamos levar. O Eric. Meu Deus, Jonathan. Jonathan, já tem 9 aí, para com isso. Olha, tem que vir com muito dinheiro pro extra, porque é uma loucura. Você quer levar tudo, você quer levar tudo. Ó, eu tô com a listinha. Porque eu sou dessas, porque eu não gosto de escrever nas notas, não. Eu tô com uma listinha. E eu tô ficando doido. Ai. Porque é muita coisa, eu tô na parte de gatos agora. Um dia, eu ainda vou ter dinheiro. Pra poder comprar esses azeites caros. Porque tem uns azeites, a gente tem azeite de 70 reais. Mas é aqueles azeites mesmo, azeites de verdade. Eu fico doido. Azeite é muito bom, não é, gente? Uh, é picles. Tipo daquelas comidas, pra gente colocar no... Tá me gravando? Pra colocar no hambúrguer, Aline. O hambúrguer vai ficar uma delícia. Ai, muito show. Esse aqui, ó. Parece ser bom. O pote é bonito, acho que eu vou levar. É assim que você escolhe os produtos. Olha o quanto que eu tô. Chegamos na área dele. E aí, sacola. Vegan City. Como abrir o negócio? Eu não vou falar nada. É tipo, eu levo esse daqui, tô olhando. Ah, tá. Nossa. Só besteira. O Guanabara ainda acha hambúrguer de soja às vezes. Aqui eu não achei, não. Ele no seu habitat natural. É muito pequenininho, cara. Olha, vocês tinham que sentir o cheiro disso, gente. Tá muito cheiroso. Esse manjericão está maravilhoso. O carrinho já está bem cheio, gente. Tô morrendo de medo, porque eu só posso gastar até 400 reais. Não pode passar disso. E eu já coloquei muita coisa. Meu pezinho de manjericão lindo. O de cacto está aqui. Eu queria até mostrar as coisas que eu comprei, mas tá tudo tão misturado meu, da minha prima e do Jonathan, que nem dá. Já tô até com medo de quanto vai dar. Jesus, meu Deus, Zé. Mas o ponto alto foi. Meu pezinho de manjericão é um pé de cacto. Ai, eu ainda achei picles. Olha que lindo. Eu me senti o prefeito de Townsville. Gente, eu tô roubo, porque deu 395. Aí a gente teve desconto, aí ficou 269. Eu nem sabia que ia ter desconto. A gente sentou aqui agora, eu e minha prima. E Jonathan está ali comprando o Burger King para eles. E, gente, o cheiro desse manjericão aqui está maravilhoso. Eu amo planta. E manjericão é uma planta tempero aqui. Fica com cheirinho muito gostoso. Tá muito cheiroso. Minha Uber particular, tá? Para contratar, gente. Só deixar aqui embaixo que eu mando o WhatsApp dela. Toda tímida ali, olhando para os lados. Ai, que fofa. Está reclamando, revoltadinha com o hambúrguer dele. Mas, esse aqui não é cheddar. Esse aqui é queijo normal. Não parece cheddar, esse aqui. Olha, ele comprou até esse negócio aqui, baconese. Nem sabia que existia isso. Maionese de bacon. Enfim, a gente nunca vê nada disso de soja, né? Não no Brasil. Vai, Palmirinha. Guarde seus mantimentos. Os mantimentos do mês. Nós ainda passamos em outro mercado para poder comprar mais coisa. E cerveja que tinha faltado. Ah, então é isso, maravilhosos. Eu cheguei em casa agora e tenho essa pilha de comida para poder botar no armarinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O Jonathan está ali, lavando a louça. Se vocês quiserem, me sigam nas redes sociais. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. E para não perder nada, é só clicar no sininho que tem aqui embaixo. E toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ver, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos. Nossa, beijinhos. Até a Dionísio que é da beijo.